A dentada, poema depois de Chipre. Porquê que não nos matam de uma vez por todas? Não apenas os portugueses, mas muitos dos europeus. Claramente o facto de existirmos custa dinheiro a gente e a entidades importantes. Muito mais importantes que meros cidadãos como nós, cheios de carne e sangue e ossos. Ossos mesmo a jeito de serem esmagados e vendidos a bancos de tecidos. Porque assim, assim sim já se faz dinheiro. Caros governantes europeus e portugueses e do arraio que os parta. Porquê que não nos liquidam? Seguramente podem fazê-lo a custo zero. Haverá com certeza alguma empresa chinesa ou brasileira ou indiana que poderão subcontratar e será baratinho, baratinho. Matem-nos cabrões, matem-nos suas bestas, matem-nos. Porque custamos seguramente demasiado guito. Olha a maçaroca que andamos para aí a gastar respirando este ar gratuito. Oh, tachá-lo, tachá-lo. Que fazer se não tachá-lo? Acabem com a nossa raça. Poupam no pastel. Ficam com a Europa às moscas e depois podem arrendá-la baratinha, baratinha. A malta que trabalha 14 horas por dia acha normal e nem se queixa. E porquê não retornar aos velhos tempos medievais? Meu Deus, governantes do meu país, governantes europeus, já devem ter notado que a nossa vida custa demasiado. É por demais custosa. Vá lá, seus animais, suas animárias de merda, matem-nos. Acabem com a nossa existência. Acabem connosco antes que nós vos arranquemos a pela adentada.